Fala galerinha, tudo beleza? Franco aqui na área pra mais um videozão bem rapidinho, somente pra informar vocês aqui que finalmente a Rockstar fez aí o upload do trailer de GTA 6 em seu canal aí principal no YouTube, e a contagem regressiva já começou. E em menos aí de 24 horas, vamos saber se realmente vem aí um GTA 6 ou um Vice City 2, ou qualquer outro aí título relacionado ao GTA. E o link aqui da estreia do vídeo no YouTube, já tem milhares de pessoas aguardando, mais de 40 mil, além também de mais de 507 mil likes até o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo. Ou seja, eu acredito que teremos recorde de audiência no YouTube, e com certeza esse vídeo aqui será um dos mais assistidos da história da plataforma. E as novidades não param por aí, a galera já descobriu aí, analisando as estatísticas desse vídeo aí, que foi upado, que ele terá exatos 1 minuto e 31 segundos de duração, o que de fato é um trailer aí consideravelmente ok. Vai dar sim pra mostrar muitas novidades, porém assim espero. É o que eu tô imaginando, tô muito feliz aí, muito contente em saber que GTA estará entre nós a partir de amanhã, pelo menos o trailer agora é esperar também aí a data de lançamento, quem sabe chegue em 2024 ainda. E realmente galerinha, após 10 anos aqui especulando várias coisas referente ao novo GTA, vamos poder aí tirar as nossas conclusões amanhã às 11 horas no horário de Brasília. Eu vou aqui abrir uma live por volta aí das 10h30 pra poder ficar aguardando o lançamento desse trailer que vai marcar a história aí dos games com certeza. E eu espero aqui cada um de vocês no canal pra podermos prestigiar o que pode ser de fato a nova geração de jogos. Então até lá, um grande abraço e fui! Tchau, tchau!